A nossa fortaleza, vence qualquer ciúme Então por gentileza, meu bebê Tenta com a luz acesa, põe aquele perfume Que hoje a sobremesa é você Essa faz parte do meu DVD, com a participação mais do que especial Do meu irmão Thier, quem gosta do Thier faz barulho Se o negócio é brigar, discutir relação Sobe de patamar, mudar seu coração Que eu não vou aceitar sua provocação É melhor evitar pelo sim e pelo não Só pra me enganar, bota o feijão no fogo e para de fermer Tira esse brilho genioso do olhar Eu cheguei tarde, mas o couro vai comer Vamos que vamos! Então por gentileza, meu bebê Tenta com a luz acesa, que hoje a sobremesa é você Vence qualquer ciúme Então por gentileza, meu bebê Tenta com a luz acesa, põe aquele perfume Que hoje a sobremesa é você Diz assim, diz assim, ó Na moral, eu quero ouvir Na moral, eu não quero mais querer você Você é bem melhor parar pra não me machucar Do que viver tentando morrer pra te agradar Se nada vai mudar o que tá se passando Pode acreditar que essa foi a última vez Foi a última vez Pra me relacionar sem me identificar E ficar me anulando Vou reconsiderar o horário de troca pra ir me acostumando Vamos conversar depois Que fizeram mente Tempo, por favor, respeite o meu momento Tempo, a gente precisa dar o tempo Tempo, por favor, respeite o meu momento Mais uma do dia, rapaziada Quanta gente sonha em encontrar um lugarzinho ao sol Que falha Que falha Bate, mas apanha e não tem sequer nenhum lençol Que falha Tem fome de doer Tem sede de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá, cara lá de cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar, pra chegar Pra separar os seus Abre o olho que Jesus tá voltando, hein Abre o coração e fecha na corrente Nossa obrigação É espalhar a paz Todo dia uma criança sorridente Ah, simbora Ah, simbora o poder de ter esse rapaz Um cantinho, uma caminha quente Um beijinho, abraço e leite pra tomar Pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro Que falha Toda gente sonha em encontrar um lugar Pra te amar Pra te amar Um sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda cedo E ainda cedo Eu quero ouvir Vem Vem Solta a voz Solta a voz Pois não foi Vem 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 pra mim Vem pra mim Vem Vamos ver o semelhante Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Num piscar o céu desabalhar Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Fim de um sonho destruído Meu castelo colorido Minha paz desvigilada Assim é o original Busco ele ver Nada que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ou quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembrei teu semblante Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Aproveite para vê-las Num piscar o céu desabalhar Só me resta uma certeza É saber que tal princesa É saber que tal princesa Não é mais a doce amada E no sonho destruído Meu castelo colorido Minha paz desvigilada Nada que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Basta saber Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Bonito demais Não tão menos semelhante Ao seu Ou quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembrei teu semblante Para ver o sol brilhar Basta olhar Seu olhar A meu olhar feliz Para o mundo se encantar Basta ouvir Se eu cantar assim Feito um canto no ar Onde me vou perfilar Entre os que vão lhe adorar E Se acaso você for Meu amor Ao voltar vai voltar mais linda Em qualquer que seja a cor do pintor Vai pintar mais linda Vem por rumo se não lhe achar Só prazer se é você quem tá És minha chave o segredo Geral Que ao me tocar me fez um rei Que ao me tocar me fez um rei Mas sempre acerta onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais é muito mais linda Você é mais é muito mais Tem mais do que eu sonhei Por favor Por favor Não me olha É assim Se não for Vou viver só para mim É É É rapaziada Tava aqui agora Pagode 90 E eu queria Homenagear os amigos Pagode 90 Pode ser? Vamos embora Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Aí belo Abençoa mais uma vez O nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão Tua No universo Onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor O sol de cada amanhecer É o nosso amor Que nos leva até você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com o sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até o céu Céu, céu É o nosso amor A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Correndo de amor sonhei Quais voltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor, chorei De novo te encontrar Mas quando eu te encontrei Você me enamorado Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada Foi quando você me deu Sumiu a sal Disse Eu vi você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Tem adeus nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou por nós O desejo falou por nós Vai buscar o querosene pra acender o vulgareiro Vai buscar o querosene pra acender o vulgareiro Não brinque com meu amor, não brinque com meu amor Meu amor não é brincadeira e nem é coisa sem valor O meu peito é uma estrela onde a paz se deitou Se eu chamo e você demora, brincadeira tem hora Eu quero que você chora, brincadeira tem hora Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora No terreiro o samba é, embalado pelo cheiro No tempero da nana, mas é na batida Sepa qual, senhoras e senhores Moça Vista não se cansa E Maria Brava ou Maria Manso Quem não dança segura a criança 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 No partida ao samba, enredo, o batuqueiro não embala O batuque tem segredo, quem tem medo vai embora Nunca é tarde, nunca é cedo, nunca vai comprar viola Solta o corpo, se balança Para ultimar e mostra correto a herança Quem não dança segura a criança Quem não dança segura a criança Vamos pro pagode, mané O Tantan é a atração A vaquinha e o Iapaxé O pandeiro é sensação Vamos pro pagode, mané Vamos aprender a lição Vai dizer na ponta até E bater na palma da mão Mas segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão E o pagode fica bom Mas segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão O que aconteceu com aquele sentimento? E aí? Cadê aquele brilho no seu olhar? Bora, povão! Não deixe que o tempo apague a nossa história Comeu o chocolate todo, né? Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei, eu só sei Eu te amo, eu te amo Eu só sei, eu só sei Dizer que te amo Te amo demais Vem Que eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no suporco Senta aqui pra gente conversar Vem Tuas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci E lá, 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 É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus olhar Já não se vive sem vale e pirão Não há, não há Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira de Subir, boiar Será que a força da fé que carrega o nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de bem que só tem mal pra dar Será que a força da fé que carrega o nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus O que quer que quer que carrega o nosso viver Ou-ia 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 Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Noção que falava pra mim Queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins Arcanjos e os serapins Dizendo que meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de clarins Cantava o tom de Gabriel E os angélicas tamborins Brilhavam de estrelas pra mim Camis de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era a flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E o teu coração me ganhou Mais um Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Quantos dias sem eu ter Calor Tempo voa como um beija-flor A flor de saudade tão doída Sua ausência em minha vida Me faz relembrar o tempo que Foi, foi vibrar de tanta emoção Minha lágrima contida quer achar uma saída Enfim, já não aguento mais É duro suportar a dor Por quê? Por quê? Adoro o seu jeitinho Faz falta o seu carinho Por quê? Amor, amor, amor A luz dos seus olhos Eu posso lembrar Eu posso lembrar Sinto que o sol Irá me guiar Aos caminhos para a gente se encontrar E novamente se amar A luz dos seus olhos Eu posso lembrar Sinto que o sol Irá me guiar Aos caminhos para a gente se encontrar Tantos dias sem o teu calor Obrigado!